Para Japeri, na Plataforma 2, linha C, em aproximadamente 21 minutos. Passageiros da Estação Madeira, chegará a trem para a Central do Brasil, na Plataforma 3, linha C, em aproximadamente 21 minutos. Passageiros da Estação Madeira, chegará a trem para a Central do Brasil, na Plataforma 3, linha C, em aproximadamente 27 minutos. Passageiros da Estação Madeira, chegará para você.